Querida, eu não posso te esquecer Eu preciso de você, pra fazer minha intenção Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado, pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Já não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguidos os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ter minha paixão Não podemos viver junto nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Querida, eu não posso te esquecer Eu preciso de você Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado Até na hora De morrer Querida, vamos viver separado Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Querida, vamos viver separado Não podemos viver junto nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Quando eu pra lá voltar Buscar pra mim quem ficou lá no sertão Eu vou viver feliz então Somente ela é dona do meu coração O seu capricho de mulher tão fascinante Nosso amor tão distante Não dá gosto de viver O seu capricho de mulher tão fascinante Nosso amor tão distante Não dá gosto de viver Vem pra ficar comigo Termina meu sofrer Tu és a flor do campo Que abre o amanhecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer Vem pra ficar comigo Termina meu sofrer Termina meu sofrer Tu és a flor do campo Que abre o amanhecer Que abre o amanhecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer Amém 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 Obrigado.